Olá pessoal, então vamos continuar a nossa próxima aula. Vamos abrir o Excel, menu iniciar, programas, Microsoft Office, Excel 2003. Podem fechar o ponto de partida. Vamos abrir aqui o arquivo que nós já salvamos, né? As planilhas que nós já temos prontas no computador. Lucas, aqui. Então nós terminamos nessa planilha aqui do faturamento das lojas do Toconsono. Eu expliquei pra vocês essa parte aqui da situação. Igual a C, abre parênteses, se o total for menor do que 25 mil, vai ser péssimo. Então tudo isso aqui eu expliquei como que se faz pra vocês, passo por passo. O que nós vamos fazer, pessoal? Vamos fazer outras planilhas, só que agora vai entrar também, além de uma análise, que seria situação, também tem porcentagem. Só que vamos ir vendo com calma, ok? Então para inserir uma nova planilha, menu inserir, planilha. Vamos renomear. Dois cliques lá na planilha 1. Apaga e coloca venda de soja. Maiú, pode ser. Dá um enter. Aí. Lá no A1, pessoal. Venda de soja, que é o título. Dá um enter, quebrou linha. Dá mais um enter, vai dar um espaçamento. Então a partir da terceira linha, podem ver aqui, né? Coloque aí. Mês. Opa. Mês. Enter. Aí vai ter o mês de janeiro até o mês de dezembro. Então só digita janeiro e puxa no autofill. Inicial maiúscula, tá pessoal? Aí. Uma linha de afastamento, lá na linha 17, coloca mínimo, média, máximo e total. Do lado do mês, lá em cima, pessoal. Tem que colocar o número de sacas. Então eu coloco o N. Pra sair o número, né? A abreviação, aquela bolinha do lado. Alt da direita. O outro tem o risquinho embaixo. Tá junto as chaves, colchetes. Bate espaço. Número de sacas. Do lado. Pode dar um tab pra passar para o lado. Preço unitário. Isso aí. Aqui. Preço unitário. Total. Porcentagem de sacas. Sinalzinho da porcentagem, lá pessoal. Shift 5. Bate espaço e sacas. E análise. Feito isso. Depois a gente vai ajustar isso aqui, tá pessoal? Sem problema nenhum. Vou ajustar depois. Embaixo do número de sacas, vamos colocar quantos números de sacas é referente ao mês de janeiro. Então 800. 800. Enter. É o zero, perdão. 600. 540. 750. 1100. 100 pontos, sem nada, tá pessoal? Um monte de tantos. 498. 750. E no preço unitário, olha, o mês de janeiro vendeu 800 números de sacas, com preço de 54,45. Só coloque 54,45. Ok? Não pode colocar a vírgula, pessoal. E não pode, e não pode colocar ponto, perdão. E não pode deixar de colocar a vírgula. Porque, senão ele vai entender como 5.445. Não vai dar certo. Certo? Certo? De tanto. Aí. Feito isso, vamos ver como ficaria, né? Se fosse imprimir, olha só. Então vai ficar assim no papel, no documento. Falta fazer o que? Falta dar uma organizada. Então seleciona do venda de soja até a coluna F, somente a primeira linha. Vai ter um botãozinho aqui em cima chamado mesclar e centralizar. Dá um clique nesse botão. Seleciona do mês até lá embaixo na análise. E vamos colocar uma tabela, uma bordinha. Então vai lá na setinha das bordas. Primeiro se coloca todas as bordas e depois a borda superior espécie. Então todas as bordas já está selecionado. Então não precisa clicar fora. Vai lá na setinha e já pega outra direta. Borda superior espécie. Seleciona do mínimo pessoal até embaixo do total. Do mínimo lá na coluna D, 20. Certo? Vão lá. Coloca todas as bordas e borda superior espécie. No venda de soja. Só tem ao redor, né? Então borda espécie. Pronto. Tá ali. O que mais que nós podemos fazer aqui? Seleciona do 54 até o 54,88. Coluna C lá. Todo o preço unitário. Coloque como estilo de moeda. Aí podem ver que vai aparecer o R cifrão na frente, né? E do 800 até o 750, que é o número de sacas. Coloca como separador de milhares. E depois é só diminuir as casas decimais. Feito isso aí. Deixa eu dar uma organizadinha aqui. Que já foi, né? Já. Agora é só colocar a cor. Então no venda de soja, pra selecionar mais que uma célula no Excel, tem que deixar a tecla Ctrl pressionada. Então mantenha o Ctrl, seleciona o que vocês desejam. E alterem aí a gosto de vocês. Negrito. Quiser aumentar o tamanho, à vontade. Vou alterar a fonte. Não. Vou pegar um Comic Sans aqui. Tá ali então. Nossa tabela prontinha. Certo? Vamos salvar de novo. E vamos deixar para calcular na nossa próxima aula. Valeu? Também tem a análise aqui, pessoal. E tem a porcentagem de sacas. Matéria nova que nós vamos aprender. Certo? Então tá. Valeu. Fui.